A nossa festa está sendo hoje, nós estamos confeccionando as lembrancinhas, os enfeites para a nossa festa do dia 8 de junho. Lembrando também que está tendo venda de cartela para a festa de vocês. Sim, nós estamos tendo venda de cartela, os prêmios, vai ser uns prêmios bons. Contemos com a colaboração de todas as pessoas, essa ajuda, esse grupo muito maravilhoso que é a melhor idade e a gente está proporcionando essa festa. Então vamos fazer o convite aí para todo mundo vir participar aqui da festa de vocês. É, a gente está fazendo esse convite para que a população em geral participe da nossa festa e dê todo o apoio. Então para quem tem interesse de adquirir a cartela de vocês, basta procurar aqui. A nossa cartela está sendo vendas em mão pela turma da melhor idade e tem aqui também na melhor idade.